E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estejam assistindo o vídeo, aqui é apenas um pequeno vlogzinho, o menino ontem passou a noite todinha acordado chorando, ele não consegue falar, é pouco, mas a gente perguntava, tá doendo o que Gustavo, então ele estava meio gripado e começou a doer o ouvido, não sei se tem problema, então a gente veio aqui no centro da cidade, para fazer uma conversa de conversa aqui, aqui, estamos aqui na clínica odontométrica de pato, doutor Benício de Lucena e doutora Fátima de Lucena, doutor Benício, eu acho que deve ser pediatra, não sei, deve ser que tem um dentinho de uma criança ali, a gente está aqui, inclusive tem um estacionamento, atenção, proibir o estacionamento do Rio de Janeiro, por isso que o carro está ligado aqui, vocês estão ouvindo o barulho aí, é o carro, então aqui nós estamos no centro da cidade, aqui na rua, que eu esqueci o nome, mas tem aqui a ultrassonografia, laboratório auxílio de cadeia, clima, onde fica a maioria dos médicos, das clínicas, é isso aí, procurar atendimento médico logo, mais rapidamente, principalmente agora com esse problema da da covid, que não afeta tanto a criança, mas a gente tem que ter cuidado, então eu estou aqui só no carro, está aqui a máscara, mas não estou usando porque, aqui é a máscara, bem novinha, cheirosa, mas não estou usando não, estou usando não, porque não tem como eu passar aqui para eu mesmo, só tem, só tem, você pega no objeto e coloca a mão na boca, mas aqui o carro é esterilizado, está aqui, eu esterilizei tudo, tudo, inclusive derramou o álcool aqui para que eu estou testando, aqui, eu vou dar uma espirada aqui chata, eu vou mesmo, pronto, agora está esterilizado o nariz também, então é isso, quando eles retornarem ali, eu vou filmar ele, opa, meu dedo está aparecendo, quando ele retornar, eu vou filmar ele, perguntar se ele está, se está beleza, ele não sabe falar, mas deve fazer alguma coisa com a cabeça, assim, fala pouco, né, Bahia, banhinha, é a vida, um abraço, valeu, tchau, E aí, gutavim, tu chorou, tu foi no doutor, Diga papai, Chorou? Tu chorou, diga papai, chorou? Você chorou no doutor, chorou? Chorou? Fala, rapaz, tira o consolo, Tira a chupeta, chorou ou não chorou? 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 Entra aí, entra aí. Ele vai entrar, ele é um chorão, tu temendo o doutor? Tu ficou bravo, tu ficou? Tu ficou bravo? Cadê Gustavinha? Aí, fica na cadeirinha, Deixa eu ver aí, peraí, deixa eu ver. Deixa eu apertar, tá filmando. Gustavo, vamos, Gustavinha, papai vai comprar remédio agora, né? Remedinho, papai vai comprar remédio. Música, mamãe foi comprar o remédio, papai vai comprar o remédio, tá bom? Cadê tu? Olha aqui, tá melhor, já melhorou, com as duas injeçãozinhas, tu melhora, né? Não quer injeção não, não. A mamãe tá comprando, tá comprando a gestão, mamãe tá comprando a gestão, mamãe tá comprando a gestão. Bom, depoimento aqui da amiga, da amiga de Gustavo, diga aí como foi a situação lá, conta a história aí. Ele chorou bastante. Foi mesmo? E tu chorou também? Não. Ah, e tu tá só acompanhando, né? Não. Aí tá certo. Aí o médico pegou ele, fez algum exame? Não. Não? Assim não botou um negócio não pra ouvir não, fora a colher. Ah, então fez, mas tá bom. Cadê? 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 Tá procurando a mãe. Ó, papai tá aqui, budinho. Papai tá aqui. Ó, acompanha, acompanha, acompanha. Papai tá aqui, rapaz. Seu cagão. Estão aqui fazendo aqui o levantamento. O médico passou aqui um soro fisiológico, 500 ml. Passou aqui um, é, cadê o, não tem o nome, o nome, ceflacor, ceclor, cefaclor, substância essa aqui. Ceflacor monohidratado. Deve ser pra quem? Pra alguma coisa. Passou o flumucil, que é o acetilcisteína. Deve ser pra solução injetável? Pra ele botar dentro do suro. Ah, coloca dentro do suro, injetável, mas coloca dentro do suro. E esse aqui, o dipropionato, dipropionato, isso aqui é mais pra alergia, né? É, por conta que foi um alérgico, é. Pronto, o que mais? Só? Opa! E esse é mais. E mais o... ceflacor, esse é que eu já disse, né? Isso aqui. Bom, aqui aguarda agora o tratamento, né? Aguarda o tratamento. Vamos ver como é que tá o paciente. E aí, seu paciente? Tá tudo tranquilo? Cadê a nhaninha? Cadê a nhaninha? A nhaninha. Cadê a nhaninha? Cadê a nhaninha? Tu tá assistindo o quê? Eu assisti na cidade. E aí, quem tá ali dentro da TV lá? Quem é aquele menininho? Quem é esse menininho aqui? Que tá doido, adoro. Tu tá assistindo o quê? Tá assistindo o quê? A bota, onde é que cê tá assistindo? Ah, na vermelhizão, né? Valeu. Fica bom logo pra explicar, tá bom? Um abraço. Hoje, hoje o vlog foi meio puxado. Já cheguei com o menorzinho aí. Do médico. E agora vou com o maior. Pode tomar H1N1. Tá com medo, tá com medo. Ele tá ali, lá na frente. Vou pegar e levar. Vou mandar a enfermeira ficar na... Nas nádegas. Aquele rio quebrou pra tosse. Brincadeira, é boa vacinação. H1N1. Vamos ver se vai dar certo, hein? Tem 11 anos, mas 11 anos pega grito também. Música Música